Segundo populares, o Uno com placas de Criciúma vinha da rua Padre Geraldo Spetman, em direção a ponte Nereu Ramos. O condutor do veículo, Jairo Silveira Júnior, de 22 anos, teria cruzado o farol vermelho quando foi atingido por este golfe com placas de tubarão, que seguia na avenida Getúlio Vargas. Depois do choque, o Fiat Uno acabou batendo no canteiro lateral e capotando sobre a ponte. O caso agente de guarnição deslocou aqui no local e realmente o carro capotado ali em cima, segundo versões populares, que o carro capotado tinha avançado o sinal vermelho, onde o segundo veículo envolvido bateu na traseira do mesmo, onde ele perdeu o controle e veio a capotar. Muito alterado, um dos familiares do motorista do Fiat Uno tentou impedir nossa equipe de registrar o acidente, enquanto entrevistávamos o policial militar. Segundo informações, o Copom passou para a gente um veículo... Dá licença, dá licença. Eu acho que isso não é razão para vocês estarem ali, já me entendiado. A polícia precisou conter o nervosismo do homem. A gente pegou os dados do veículo que capotou, no caso do Vuri que capotou, e do outro veículo. Mas qual foi a causa desse capotamento? Apesar do estado do carro, os dois ocupantes do Uno apenas sofreram ferimentos leves. A condutora do Golf, Marisa Nunes, de 71 anos, não sofreu lesões. Foi constado em relatório, que posteriormente vai ser procurar os seus direitos, e o que está em relatório é o que vai prevalecer.